Pessoal, tem uma denúncia pra fazer com base no pronunciamento que o Marcel Van Hatten fez ontem, deputado do Partido Novo, chamando a atenção pra que talvez em alguns PLNs, ele disse que não queria acreditar que alguns PLNs estivessem beneficiando alguns deputados ou alguns senadores. Nós temos decisão contrária que é uma dotação específica de 6 milhões de reais que contará muito provavelmente com destaque do Partido Novo ou de outro partido, pois entendemos que ela precisa ser feita de outra maneira, como qualquer deputado e senador faria na dotação de suas emendas e não por meio de um PLN para atender exclusivamente A ou B, seja A, presidente do Senado, ou B, presidente da Câmara, ou C, qualquer outro deputado. E eu fui atrás do PLN pra saber se tinha alguém furando fila de emenda, ou aprovando emenda, ou alguém sendo beneficiado por um dos PLNs, projetos enviados pelo presidente Bolsonaro. Pois bem, eu vi que no PLN3, e eu vou colocar a foto aí pra vocês pra ficar bastante claro, o PLN3 diz o seguinte, ele tá tirando 9 bilhões e 600 milhões de reais da emenda de relator. Até aí, tudo bem, é aquela verba de custeio que a gente já falou que tá saindo do relator e indo pra governo. Só que num documento, num PLN, em que você tem uma movimentação de 9 bilhões de reais, tem uma transferência de 6 milhões 470 mil 227 reais pro Ministério da Saúde. Ué, a gente tá fazendo uma modificação bilionária no orçamento. Por que que tem uma rubrica específica de 6 milhões 470 mil 227 reais, guardem bem esse número, pro Ministério da Saúde? Aí a gente vê aqui, pra que que é? Ministério da Saúde, incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial pra cumprimento de metas e estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde no estado do Amapá. Aí a gente vai no registro do Congresso Nacional pra ver as emendas de deputados e de senadores que foram cadastradas. E aí a gente acha, esse aqui é o PLN 3 com a movimentação de 9 bilhões e a movimentação de 6 bilhões 470 mil 270 reais pro Ministério da Saúde. E aqui o anexo pra onde vai o dinheiro. Essa aqui é uma emenda individual, uma indicação orçamentária parlamentar de 6 milhões 470 mil 227 reais pro Ministério da Saúde, exatamente para os mesmos fins dos especificados no PLN, indicado pelo presidente do Congresso Nacional da Via Columbre. Ou seja, Bolsonaro fez um acordo com o Davi pra colocar um jabuti dentro do PLN 3 e fazer o Davi furar a fila das emendas na frente de todos os outros senadores e de todos os outros deputados, porque caso ele não modificasse a sua emenda no PLN 3, ele teria que esperar até depois de maio e aí já passariam as eleições municipais e o presidente Davi Alcolumbre, todos sabem, vai apoiar o irmão pra prefeitura da capital do Amapá, Macapá. Então Bolsonaro fez um acordo e mandou um projeto pra que Davi Alcolumbre passasse na frente a sua emenda parlamentar, na frente de todos os outros, e eu quero perguntar se os líderes partidários estão de acordo com isso, se tá tudo bem pra Câmara dos Deputados, pro Senado da República, se todo mundo concordou, tá sabendo disso, que tem uma emenda parlamentar aqui, a prova, do Davi Alcolumbre, sendo furada, furando a fila aqui no PLN 3, mandado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, o que que ele tem a dizer sobre isso? Porque é grave, o presidente da República, utilizando uma peça orçamentária bilionária pra fazer uma indicação fura-fila pra atender a demanda de um senador, em detrimento de todos os outros, ferindo completamente o princípio da isonomia, todo mundo deveria seguir a fila e fazer as emendas normalmente, e se for pra remanejar, remanejar-se em maio, não agora. Então, o Bolsonaro se pronunciar sobre o acordo que ele fez com o Davi Alcolumbre pra mandar isso daqui, porque o governo fala em chantagem, o governo fala em golpe, mas o Eduardo Bolsonaro, que era líder partidário, na época da votação, sequer tava presente, né? Fica brincando aí o ano todo de Dora Aventureira aí com o dinheiro público, dando a volta ao mundo de 80 dias, e não pede verificação, não dá destaque, na votação mais importante do governo ele não estava, tava viajando. Ah, mas o governo não tem obrigação de aprovar projeto nenhum, não sei o que, manda pro congresso, congresso que se vire. Nada disso, é pra isso que existe Casa Civil. Casa Civil é o núcleo de articulação política e organização dos ministérios, e serve para o governo, dentro da Câmara dos Deputados, e dentro do Senado da República, o Senado Federal, aprovar os seus projetos. Se bem que Casa Civil hoje do governo Bolsonaro não tem articulação política, foi tirado formalmente, não tem coordenação dos ministérios, não tem mais o PPI, virou basicamente um parquinho pra marmanjo ficar andando de jatinho da FAB e ser chamado de ministro de excelência, né? Nem civil, a Casa Civil é mais, é que eu vou botar no general lá. Então, eu quero oficialmente, e vou oficiar, o presidente, a presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro, com requerimento de informação pra saber por que é que existe um fura-fila no PLN 3, mandado em acordo com o presidente Davi Alcolumbre, pra que ele fure a fila do orçamento. E pra deixar bastante claro também, as emendas que eu apresentei, pra acabar com a emenda de relator, dentro desses PLNs que o Bolsonaro mandou pra cumprir acordo. Então, vai ficar bastante claro qual é o posicionamento de cada um dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de acordo com a votação do PLN 2, 3 e 4, que é fruto de acordo com Bolsonaro e diversos setores do Senado e da Câmara. com essa especificação no PLN 3 de Davi Alcolumbre furando fila de emenda.